E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu queria estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Não tive tempo de mostrar o que eu fiz, mas vocês vão vir agora preparando a mesa, tá bom? E depois o restante da festa. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo pra saber o que você achou, tá bom, gente? Um beijo e vamos lá começar a decorar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. dá um tchau para o meu canal, dá um tchauzinho oi linda, perfeita, sou eu dá um oi aí, Brenda oi fala oi pessoal, o pessoal fica perguntando para você fala manda beijo ai mãe, dá um tchauzinho oi pessoal, tudo bem? minha irmã Gleice oi minha irmã Mileide a Gabi a irmã dela a Júlia meu pai e o Renato aqui conversando tchauzinho pessoal ai gente, tudo bem? agora vai ser o momento das alianças deixa eu mostrar para vocês como é é simples mas é de coração tá bom? agora foi minha irmã Gleice a palavra de Deus para poder a gente está orando a gente está abençoando porque as nossas vidas sempre fomos abençoados por Deus e agora pela bênção do Senhor a minha filha já completa nove anos de casada graças a Deus e a família cada dia mais está crescendo já tem minha netinha e a palavra de Deus fala que aquele que está do Senhor será bem abençoado e prosperar sempre na face da terra então mais nada eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus no livro de Salmo 128 diz assim o Senhor te abençoará desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante o dia da tua vida seja veja os filhos de Israel os filhos os filhos teus seus filhos para sobre para sobre para sobre Israel então a palavra de Deus fala que aí temos que ver essa coisa linda uma herança que Deus nos dá muito linda e maravilhosa desse crescimento de vida né? é o nosso filho graças a Deus a minha herança Deus me deu eu vá seja Deus tivemos meus filhos casei tivemos meus filhos minhas filhas cresceram casaram e já estão crescendo a sua própria a sua própria família dando crescimento né? a essa família né? graças a Deus e eu agradeço a Deus que aqui está a benção do Senhor na vida da minha filha dessa família aqui e Deus né? que eles estão construindo e Deus está abençoando cada dia mais né? e eu logo a Deus agradeço a Deus por isso porque aquilo que está abaixo da mão do Senhor a tendência é ser sempre abençoado e honrado né? agora é que vamos apresentar ao Senhor a as alianças né? é o renovo de voto graças a Deus é o renovo de voto de nove anos e vai ter o renovo de novo de voto daqui a vinte anos né? e a gente vai nos contemplar isso e vamos agradecer a Deus e vamos ficar feliz com eles e a palavra de Deus fala que a gente se alegra com quem se alegra né? e é hoje é uma alegria muito grande pra eles e pra nós também né? graças a Deus e essa alegria vai continuar vamos estar orando apreciando ao Senhor né? eu sou pastora eu sou vou ser uma selva do Senhor do Deus altíssimo vamos estar orando apreciando ao Senhor Senhor nosso Deus nesse momento Senhor amado com toda alegria em nossos corações Senhor amado de todos os amigos que aqui estão Senhor amado aleluia aleluia de cada um compartilhando com a minha filha esse momento lindo e glorioso Senhor que tu Senhor amado nos concedeu Senhor amado nove anos se passou Senhor amado pois Santo aleluia de bênção Senhor amado na vida da minha filha Senhor amado pois Santo de crescimento espiritual de crescimento de família Senhor amado de crescimento de juízo de fé Senhor amado de tudo que tu tem dado papai amado a cada um deles papai amado a minha filha papai que tu continue abençoando a vida dele Senhor amado que eles continuem crescendo dessa forma dessa maneira Senhor amado se amando cada dia mais papai sendo fiel um com o outro Senhor amado honrando essa palavra Senhor amado a palavra que tu deu para eles Senhor amado que eles estejam felizes para sempre Senhor amado aleluia pai nem Senhor amado aleluia a morte nada vai impedir este amor Senhor amado que nem isso venha separar Senhor amado a vida desse casal Senhor amado que eles sempre papai amado estejam juntos honrando esse nome glorioso e maravilhoso Senhor abençoa Senhor amado nesta aliança Deus vá redendo Senhor amado não vou para ti Senhor amado em nome do Senhor Jesus Pai ponha tuas mãos gloriosas e maravilhosas Deus. em nome do Senhor Jesus Amado Nosso Deus Amado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.